Bom dia, que Deus e os céus te guardem, graças a Deus, nós estamos chegando no final de mais um mês, não é verdade? E hoje, nesse último dia do mês, eu quero ministrar algo específico para a sua vida. Eu digo sempre aqui que eu não acredito em coincidência. Eu acredito nos propósitos de Deus e você está aqui por um propósito de Deus. Deixa eu dizer algo para você. Existem três coisas no ser humano que chamam a atenção de Deus. Três coisas que se o ser humano tiver, ele irá chamar a atenção de Deus. A primeira é a fé. A Bíblia diz, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é abençoador dos que o buscam. Então, três coisas no ser humano que chamam a atenção de Deus. Fé. A segunda coisa, o amor. É um dos mandamentos, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando nós temos amor em nosso coração, por Deus em primeiro lugar e também pelo nosso próximo, sentimos a dor do nosso próximo. Eu até costumo ensinar que a verdadeira religião, a verdadeira religião, é você amar a Deus e você amar o seu próximo. Se você ama a Deus e você ama o seu próximo, você é um verdadeiro filho, uma verdadeira filha de Deus. E essa é a verdadeira religião. Então, fé. Segundo, amor. E terceiro, gratidão. Deus nunca esquece de abençoar um coração que nunca esquece de agradecer. Essa frase é um lema que eu carrego comigo, é uma frase que eu carrego comigo sempre. Deus nunca esquece de abençoar um coração que não esquece de agradecer. E nesse último dia do mês, eu quero orar por você. Nós pedimos tanto a Deus, né? Pedimos saúde, pedimos que Ele guarde, que Ele proteja. Mas nesse último dia do mês, eu quero com você exercer aqui o sentimento de gratidão. Agradecer a Deus, porque estamos chegando no final de mais um mês, graças a Ele. Só Ele sabe o que muitos aqui estão enfrentando, estão passando. Mas eu sei que Deus tem te fortalecido, Deus tem te dado força, Deus tem sido o teu sustento. A Bíblia diz que certa vez, Davi em uma das suas orações, ele diz Que darei ao Senhor por tudo que Ele tem feito por mim. Ou seja, isso são palavras de uma pessoa que tem um coração grato. Que ela não quer só pedir, mas ela quer agradecer. Mas ela quer dizer obrigado, porque o Senhor tem feito muito por mim. Porque se eu estou aqui de pé, é graças a Ti. Nós não temos a noção de quantos laços só esse ano já foram cortados. Quantas armadilhas, pode ter certeza, Quantas armadilhas o inimigo preparou contra a nossa vida. E o Senhor estendeu a mão e cortou o laço do inimigo do adversário. Glória a Deus. Hoje o meu coração transborda de gratidão a Deus. Estamos chegando no final de mais um mês. E o coração que sabe agradecer, ele sempre será abençoado. Então hoje, ovelha querida, e todos que estão entrando aqui pela primeira vez, E já quero dar as boas-vindas a quem está entrando aqui pela primeira vez, Hoje nós iremos agradecer. E eu vou te ensinar algo também. A maior demonstração de fé em Deus é quando você agradece por aquilo que você não tem ainda. Você já fez isso? Faça o teste de agradecer por aquilo que você não tem ainda, mas agradecer de verdade. Ser grato quando você agradece por aquilo que você não tem. Deus te dá muito mais do que você espera. Pode ter certeza do que eu estou falando. Amém? Vamos orar. Vamos agradecer. Vamos glorificar a Deus. Mais um dia, chegando no final de mais um mês. E eu tenho certeza que esse próximo mês, que é um mês profético, abril. Deus vai abrir todas as portas na tua vida. Não haverá porta fechada na tua vida. O Senhor é o seu pastor. E não vai te faltar nada. Amém, ovelha querida? Eu quero que você escreva aí abaixo, por favor, o seu primeiro nome e a palavra. Gratidão, Senhor. Gratidão, Senhor. Escreve aí, por favor. Quando você fala gratidão, você está agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito na sua vida. Escreve aí, por favor. E você que está pela primeira vez, mais uma vez eu te dou as boas-vindas. Que Deus te abençoe. Oi, eu sou o bispo Bruno Leonardo. E aqui não é sobre religião. Aqui é sobre Deus. E se você está aqui, é porque Ele tem um propósito na sua vida. Amém? Eu quero direcionar você que você se inscreva no canal. É gratuito. O benefício disso é que, a partir do momento que você se inscreve, as próximas vezes que eu entrar aqui para orar, a minha oração chegará no seu celular. E eu vou poder orar por você e entregar tudo que Deus mandar. Amém? Eu quero que você se inscreva no canal. Aqui abaixo, está vendo? Você verá a palavra inscrever-se. Eu gostaria que você clicasse na palavra inscrever-se. Depois você verá o símbolo de um sino. Você clica também. E por último, você verá a opção todas. Você clica. Tá bom? Clicar na palavra inscrever-se aí abaixo. Clicar no sino. E clicar na opção todas. Antes de eu orar, só um recado. Ovelhas queridas e amadas de Recife, dia 8. Nosso encontro aí será lindo. Para a glória de Deus. Quero todas as minhas ovelhas de Recife recebendo na porta lá do local, a pulseira do Salmo 23. No momento que eu subi lá, em nosso encontro, que eu subi no altar, eu vou pedir para vocês levantar a mão com essa pulseira. E nós vamos orar o Salmo 23. Será lindo. E também as minhas ovelhas queridas e amadas de Salvador, Bahia. Atenção, minhas ovelhas de Salvador e da Bahia. Dia 3 agora, lá no meu Instagram. Instagram Bispo Bruno Leonardo. Às 20 horas, eu estarei liberando as senhas gratuitas para a visita do profeta. Uma coisa que as ovelhas me perguntam lá no Instagram. Eu tenho uma filha, um filho, eu tenho uma criança. Precisa pegar a senha? Não. Sua criança não precisa pegar a senha. Somente você. Tá bom? Uma coisa que as pessoas também me perguntam. Se eu pegar três senhas, eu posso pegar três pulseiras? Não. É uma pulseira para cada pessoa. Tá bom? Você vai retirar uma senha que é a sua. E na entrada, você vai receber a sua pulseira do Salmo 23. Eu quero todas as minhas ovelhas da Bahia e de Salvador comigo no dia 23. Vai ser muito forte. Dia 23 do ano de 2023. Todos naquele estádio, levantando a mão para o céu e orando o Salmo 23. Vai ser algo que vai marcar a história de todos que estiverem ali. Amém? Glória a Deus. Nós vamos agora orar. E a nossa oração hoje não é pedindo nada. É só agradecendo. Deus nunca esquece de abençoar um coração que não esquece de agradecer. Vamos orar? Eu vou orar por tudo hoje. Eu vou agradecer a Deus. Você que tem filho. Eu vou agradecer pela vida dos seus filhos. Que eu sei que é o seu maior tesouro. Eu vou agradecer a Deus por tudo. E você ore comigo também. Tá bom? Então, Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Padre, Pai, nessa manhã, nesse momento, nós entramos na Tua presença e com o coração, meu Pai, cheio de gratidão, nós queremos declarar e dizer Ebenézer, até aqui, nos ajudou o Senhor. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, se não fosse o Senhor que estivesse ao lado da Tua filha Em momentos tão difíceis que ela passou, que até ela achou que não iria resistir, ela achou que não iria suportar A dor, a dor, a luta, o vale, mas o Senhor permaneceu com ela, o Senhor fortaleceu a Tua filha O Senhor permaneceu com ele, o Senhor fortaleceu o Teu filho Pai, o motivo da nossa oração hoje aqui é só para dizer obrigado Obrigado, meu Pai, por tudo O nosso coração se enche de gratidão nessa manhã, nesse dia Obrigado, Pai, por cada livramento Obrigado, por cada cuidado que o Senhor teve Obrigado, por estar ao nosso lado Em momentos tão difíceis da nossa vida Obrigado, Pai Até pelo não Cada vez que nós te pedimos Algo E o Senhor disse não Simplesmente o Senhor não deu Obrigado Porque nós só sabemos do hoje Mas o Senhor conhece o amanhã Obrigado, meu Pai Pelos filhos Pelas crianças De cada um que está aqui Obrigado pela saúde Obrigado Porque o Senhor tem guardado Obrigado, meu Pai Hoje Não existe outra palavra Que nós iríamos usar aqui A não ser obrigado Gratidão Louvado Exaltado Seja o teu santo nome Porque eu sei, Pai Que muitos que estão aqui A fúria do inimigo É muito grande A fúria do adversário É muito grande E o adversário Só não destruiu essa história A vida da tua filha Do teu filho Porque realmente o Senhor É presente Porque realmente o Senhor é fiel Obrigado, Pai Não me canso de dizer isso Obrigado Louvado Exaltado Seja o teu santo nome Nada Para pedir Nada para pedir Hoje, Pai Só agradecer Obrigado Por ter Nos escolhido Obrigado Pelo pão Que o Senhor Que o Senhor coloca Em nossa mesa Pois quantas pessoas Queriam ter um pedaço de pão E não tem Obrigado, Pai Pela cama Que nós temos Para dormir Porque tem crianças Que nem isso tem Obrigado, Pai Eu te peço Tenha misericórdia De cada criança Que está sem um lar De cada pessoa Que não tem uma casa Tenha misericórdia, Pai E que o Senhor Nos dê condições Sempre Para ajudar Aqueles que mais precisam Obrigado, Pai Gratidão Louvado Exaltado Seja o teu santo nome Ore comigo Pai nosso Que estás nos céus Santificado Santificado Seja o teu nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A sua vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoe Perdoe as nossas Dívidas Assim como nós Perdoamos Aos nossos Devedores Não nos deixes Cair em tentação Mas livra-nos Do mal Pois teu é o reino O poder A honra E a glória Hoje Amanhã E para todos Sempre E você diz Amém Diga glória A Deus Eu estava Orando E me veio Muitas coisas Na minha cabeça E uma delas Foi Uma pessoa Inclusive Ela está Nesse momento Internada No hospital Em Barretos Sendo tratada Contra um Sendo tratada Por uma doença Chamada câncer E ela disse Assim para mim Eu não queria nada Só queria Ter vida Para cuidar Da minha filha Então Ovelha querida Nós temos que ter gratidão Por tudo Que nós temos Desde o pão Do pedaço Do pão A cama Que nós dormimos Se nós soubéssemos Quantas pessoas Sofrem Nós Não reclamaríamos De nada Glória a Deus Obrigado Senhor Louvado seja Deus Amém Que nunca nos falte Fé Que nunca nos falte Amor E também Gratidão Que Deus te abençoe Que o seu dia Venha ser uma benção Compartilhe essa oração Eu Já te disse Que te amo Hoje Te amo Ovelha querida Deus te abençoe Amém 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 Amém